Cara, o vídeo de hoje, você já sabe por que tá escrito no título, que é o que tem na minha bolsa É o vídeo mais sem utilidade alguma na vida do ser humano Só que é um vídeo que eu adoro assistir Aí eu pensei, se eu adoro assistir, por que as pessoas não vão adorar assistir o meu? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, nada mais, nada menos, o que? O que tem na minha bolsa Ai, grudou na minha boca Preciso de fechar a bolsa, né, pra fingir que eu tô abrindo agora E tal Bom, pra começar, essa bolsa é a bolsa mais barata da fase da terra Eu comprei na Primark em 2015, quando eu fui pra Europa Ela custou, acho que 10 euros E, tipo assim, não tem marca nenhuma O fechiclé dela já não funciona direito Mas eu vou usar ela por mais ou menos uns 45 anos Porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma bolsa melhor Eu sou completamente desapegada desse negócio de marca, graças a Deus, né Senão eu ia ficar sofrendo à toa Então pra mim tanto faz, se a bolsa é preta e é da não sei o que Ou se é marrom e é de não sei aonde Enfim, eu gosto dessa bolsinha Ela é grande e pequena ao mesmo tempo Entenderam? É isso Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui, super blogueirinha pra mandar pra vocês O que que tem na minha bolsa E é da hora mostrar pra vocês, né, meninas Eu tô com medo de abrir e sair um rato aqui de dentro Enquanto o meu fechiclé não funciona Se inscreva no meu canal, dá um like nesse vídeo Comenta se você acha que eu sou completamente fútil fazendo esse vídeo Abriu A primeira coisa que tem na minha bolsa é o que? Um tijolo pra poder... Ah, se um dia quebrar uma parede eu não tiver o que fazer, né Um tijolo O segundo item é o que? O saco de cimento Pra poder, caso precise usar um saco de cimento Eu tô na minha bolsa O terceiro item é o meu carro Fica aqui dentro também Porque, né, eu vou guardar o carro dentro da bolsa Por que não? Primeira coisa que eu fingi que está na minha bolsa Mas é óbvio que estava comigo até agora É o meu celular, mas eu só quis demonstrar que o meu celular fica na minha bolsa Comissionário é um iPhone 7 Plus da Apple Porque eu sou muito milionária Nem paguei ele ainda Segundo item é uma conta de energia Que provavelmente eu não paguei Deixa eu ver de quanto que é Dia 21 Não paguei ainda, né Tá atrasado E o Celso não corta a minha energia Ó, veio baratinho R$55,00 Não gasta nada de energia Tem que pagar, né Temos uma carteira super fofa Amo essa carteira aqui, ó Ela é de alguma loja de departamento, assim Mas é um rosinha pastel Eu amo rosa pastel E ela tem várias divisórias aqui Entendeu, amiga? Então cobra essa bolsa Tem muito dinheiro? Ele gasta R$5,00 R$2,00 R$100,00 Vai Vai achando que eu sou pobre Nossa senhora Quase quebrei tudo Temos um carregador de iPhone Que é a mesma coisa que um tesouro É um negócio caro E que quebra fácil Esse carregador do meu iPhone aqui Tem esse negocinho aqui, ó Que eu ganhei Pra não quebrar o carregador Isso é muito bom, viu Temos também Um Jack O'Pod Isso eu ando real dentro da minha bolsa Porque eu sempre tô em algum lugar Que eu preciso gravar alguma coisa E aí esse negócio é super útil na minha vida Vocês sabem do que eu tô falando? Você coloca o celular assim, ó Tipo assim Aí você pendura as perninhas dele em algum lugar E você pode fazer qualquer coisa Ei cachorro, para de andar! Aí você pode fazer a foto que você quiser No lugar que você quiser fazer vídeo Às vezes eu coloco a minha câmera aqui Pra poder gravar quando eu tô em casa Sem tripé Então esse negócio é muito bom Mas tem que ser bom mesmo Porque foi muito caro, viu De Ecopode? De Ecopode Sabe como é que fala isso? Temos um papel Que eu não sei o que é Provavelmente de alguma comida Que eu comi, deixei aqui dentro Muito bom Valeu Temos um remédio ProLive Porque eu tenho diarreia constante Porque eu sou intolerante à lactose Tá vendo? Aí eu tenho que andar com ProLive na bolsa Porque velhos Minha vida é... Não é fácil, né? Como vocês podem ver Ter que andar com remédio De dor de barriga na bolsa Não é normal E aí nós temos esse negócio aqui Que provavelmente era uma flor Da época que eu tava ensaiando a peça Da Hora da Estrela Eu tinha que ter uma flor Então isso aqui era uma flor Que eu já deveria ter jogado fora Meu óculos tá no chão Que eu derrubei Antes do vídeo começar Mas ele deveria estar na minha bolsa também Né? Como podemos ver Estou sabendo fazer esse vídeo Sim! Temos um laço mais brega Da sua vida Que é pra colocar no cabelo Assim, ó Ó Ó Que coisa horrível Não sei por que esse laço tá aqui Nunca vou usar Cara, tem muita coisa inútil Temos uma escova de cabelo Band-Aid Fones de ouvido com Com Não sei o que que é isso Sei lá Talvez seja um Não sei E o cordão Junto do fone de ouvido Tá, eu não sei por que que esse cordão tá aqui Mas provavelmente eu fui gravar E joguei ele na minha bolsa depois E o fone de ouvido do meu celular Fones de ouvido são importantes Porque quando você tá naquele momento Sabe? Tipo Meu Deus Estou na fila do banco Não quero conversar com esse senhor de 70 anos Que vai falar sobre doença E você bota seus fones E fica tipo Adeus Mundo! Temos a carteirinha do meu plano de saúde Minha identidade Que deveria estar dentro da minha carteira Como vocês podem ver Eu sou bem relaxada mesmo Deixei tudo fora Vou fazer exame de sangue hoje Deixei fora Esse fone Break Night aqui Meu namorado me emprestou Você bota ele no ouvido Ele é bluetooth Assim, ó Só que ele tem esse Esse negócio aqui Que não entra direito no meu ouvido Mas ele é muito bom Que aí você bota aqui O celular pode estar longe Você vai escutando lá na academia Marão Bodybuild Porque eu sou essa Temos um recibo do Não sei de que Meu anticoncepcional Que tá sempre dentro da minha bolsa Né? Mulheres que querem saber Eu uso o IAS Desde quando eu me entendo Por ser humano Que tem hormônios E aí Minha bolsa tem uma parte Ó, tá vendo? Não tem mais nada dentro não Ela tem uma partezinha pequenininha Que tem um absorvente Que é free Tem esse Balm da Lip Como que é o nome? Lips Lip girl Lip girl Lip girl Lip girl É, insta lip girl Entra lá São os melhores balms Super recomendo Hoje eu tô muito blogueirinha Né, velho E aí na partezinha pequena Temos Uma lixa de unha Super importante também Porque ele dá gastura A chave da minha casa Outra lixa Porque o um não é suficiente Um renhal Um bombom serenata Porque é provação Tô de dieta Né, pro verão E eu deixo um bombom aqui Pra mostrar pra Deus Que eu sou capaz Cara, e é isso Ah, tem um cílio postiço também Ó, na minha bolsa De 80 anos atrás Tá bem nojento Tem chips no meio Que porra isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo inútil, né Agora vocês já sabem O que tem na minha bolsa Tá vendo? Nem adianta querer me assaltar Porque não vai ter merda nenhuma Não se esqueça de se inscrever no meu canal Dá like nesse vídeo Deixar nos comentários O que que tem na sua bolsa Você que é homem O que que você acha Que é desnecessário na minha bolsa Tipo, tudo talvez, né Um beijo Até amanhã Tchau